Música Você não percebeu mais desfilei E ainda a rotina se desluizou Mas eu queria um pouco de caí em mim E a minha filha do amor Eu sempre quero ouvir vocês assim A minha filha do amor 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 Uh, 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 uh Eu já estou com um camarada Não tem pra me escutar Agora te ensinar Vai se pra eu你好 Eu sei que a cena é forte Vai te ver a dó Vai ouve ninguém No ar que eu não te importava Você não percebeu Você não olhe o seu É só que o bolso É só que o bolso Me amando raza pela tarde Meódora de chuva igual aícula Me aparece a minha átua Acabecei que fazer Me at Jilliva de chuva igual atery Me aparece a minha átua Oh, para me se me despre Мне help Oh, oh, lavará a calma de las cosas Bebo, de shorting me la lenta Oh, lavará a calma de las cosas Oh, para me se me despreende Oh, 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 oh